Como é que é malta? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à TiroList de Agosto. Vou fazer isto todos os meses, vou começar a fazer aqui no canal em português para vocês, se tiverem algumas dúvidas quando veem nos outros youtubers, perceberem um bocado mais e também se não perceberem muito bem o porquê de algumas opiniões dos youtubers que fazem vídeos, também saberem o porquê de algumas opções e saberem também a minha opinião. Ok? Sintam-se livres de comentar no vídeo, sintam-se livres de discutir as vossas decisões, dizerem o que concordam, o que não concordam, estão sempre à vontade e eu respondo a todos os comentários. Vou tratar a fazer isto todos os dias, todos os dias, não, todos os meses, os primeiros dias do mês, portanto hoje que estou a gravar é dia 1 de Agosto, não vou postar isto dia 1 porque tenho algumas coisas a fazer, mas vou postar isto no princípio do mês para vocês terem uma ideia do que é que este mês, quais são as melhores vendas do mês, basicamente. Critério, vou usar o combo é como capitão, o combo é como crew member ou membro da equipa e o combo é como suporte, ok? Vou levar em consideração os 3, se por exemplo uma personagem com capitão não é muito bom, mas o suporte é muito bom e como membro da equipa também é muito bom, vai estar lá em cima, ok? Temos 5 níveis, portanto o 0 ser os melhores do jogo neste momento, o 1 um bocado abaixo desses, mas que tem alguma coisa que não possibilita ser em 0, o 2 é decente, o 3 é bom, o 4 é mau e o 5 é mesmo muito mau, ok? Portanto também vou usar, vocês vão ver que eu não vou usar as primeiras evoluções das personagens, ok? Vou só usar as últimas evoluções disponíveis, mas mesmo assim algumas das personagens estão duas vezes, por exemplo o Uzi, temos o Uzi Strength que é o primeiro e depois temos a Super Evolução que é o azul, porque os dois têm usos, ok? Portanto quando é esse o caso, eu vou usar os dois, quando não é esse o caso, eu vou só usar a última evolução de cada personagem e também só vou usar personagens que estão no global, ok? Portanto se personagens que estão no Japão e que não estão no global, não os vou usar, ok? Começando, temos aqui o Fujitora, este Fujitora é aquele Fujitora de Driven, que já é muito antigo, eu vou metê-lo aqui porque ele tem os 20% de dano, ou melhor, corta o HP do inimigo por 20% do final turno de Tristornos com o especial, o que não é mau, mas de resto, penso que tem 3 vezes de ataque ou algo parecido, portanto é um bocado mau. A seguir temos o Blackbeard, este é o primeiro Blackbeard, o Dex, eu vou metê-lo aqui também, porque eu tenho a habilidade única de passar barreiras, bem, não é bem única, mas é um dos poucos, uma das poucas vendas que tem essa habilidade, mas fora isso é mau, ok? Vocês têm o barco do Blackbeard, que também ajuda um bocado, mas vocês têm que ter um tipo de cada, um melhor um tipo, não uma classe de cada na equipa, para vocês o poderem usar como capitão, e mesmo assim é mesmo muito mau. Depois temos o Whitebeard, vou metê-lo aqui porque não acho que seja útil, 30% de corte de vida do inimigo é bom, mas para o turno que eu tenho, que já não membro, quanto é que tem, deixamos ver qual é o special, qual é o special dele, ou melhor os turnos, 15 turnos com Limit Break, para 30% de correção de vida, portanto não é bom, como capitão não é ousado, existe muitos melhores, e portanto vai estar muito mal para mim. Este sabo, vou metê-lo aqui, por um simples facto de continuar a ser, um dos melhores boosters de ataque de Free Spirit, temos o sabo Colala, que é melhor, e temos também, algumas outras units, que poderão ser melhores em estes casos, mas o sabo continua a ser, um ataque booster para Free Spirit muito bom, tem a mesma habilidade que, por exemplo o Lucy, que tem 1.75, no turno que usam, e depois se acertarem 3 ou 4 perfects, no turno a seguir tem 2, e essa habilidade também é muito boa, para passar por cá, há lutas que, tiram os buffs que vocês têm na altura, e portanto este buff igual ao do Lucy, passa para o turno a seguir, portanto pode ser significativo, vou metê-lo no decente, porque não vê muito jogo, mas pode ser em certos casos muito bom, só que é King, também, vou metê-lo aqui em decente, porque, é único, tem a habilidade de dar delay mesmo, quando não se pode dar delay, e em certos casos, é muito bom, fora isso, com o cupidão não é grande coisa, e o especial fora isso, também não faz muita coisa, vou metê-lo aqui no último, Dockstorm, este, olha, falhou-me, falhou-me, vou metê-lo aqui em baixo, porque, já não sei onde é que foi, mas por quanto calhar, vou meter aqui o Dockstorm, para compensar, o Dockstorm, lá está, é daqueles characters, que bem usado é bom, ok, tem o especial, que já não lembro, quanto é que dá, mas, deixa-me confirmar, onde é que é a evolução, está aqui, portanto, o especial dele dá, 130, de ataque do character, em typeless damage, no final do turno, o que é muito bom, é a mesma coisa, que a habilidade, especial do Sobamatsu, que não é, o especial, é mesmo, a habilidade de capitão, quando vocês, ativam, é a mesma coisa, que o Sobamatsu, manda 130 vezes o ataque, o que em muitos casos, é bom, mas fora isso, reduz o HP, da vossa equipa, por 80%, reduz o HP do inimigo, por 20%, não é mau, mas lá está, não é grande coisa, como capitão, dá 325 a Cerebral, e metes 30 orbs, benéficas para Cerebral, e o HP, se o HP estiver, abaixo de 30%, tens uma Chain Multiplier, de 1.5, ok, não é dos piores, mas também não é dos melhores, existe, para esta classe então, Cerebral, que é a minha classe favorita, e é das melhores do jogo, existe, existe, capitães que são, muito melhores, depois temos, o Gear 4 Wolfie Psy, que é a super evolução, do Timeskip Wolfie, vai estar aqui, aliás, vou meter-o aqui, porque eu não tenho, tem relativamente pouco uso, ok, não, não o vejo, em qualquer equipa, em qualquer circunstância, as coisas que eu faço, existem capitães que fazem melhor, portanto, vai estar no tier, muito mal, V1 Rayleigh, esta é a super evolução, eu vou meter-o em bom, porque, como capitão, lá está, não é grande coisa, mas como suporte, e como membro da equipa, é mesmo muito bom, ok, o suporte, quando vocês levam despair, ou bind, ou bokei, ou despair, vocês, se tiverem, a habilidade de suporte, do Rayleigh no máximo, conseguem tirar, dois turnos, dos dois, mais paralisia, acho eu, e o especial, é mesmo muito bom, ok, tirar bind e despair, por sete turnos, é muito bom, aliás, até me atreveria, no muito bom, ok, é muito usado, é muito usado, em muitas equipas, ainda hoje o usei, para passar conteúdo, por isso, o Rayleigh é, dos melhores suportes, e dos melhores, membros de equipa do jogo, este usei, muito mal, o special, não faz nada, sem ser, dar-vos, aumentar a chance, de calhar, em orbes benéficas, e pronto, não é nada, eu gosto do character, eu gosto da personagem, aliás, principalmente, pela animação de ataque, ok, eu gosto muito de usar, acho que a animação de ataque, é muito bom, o Roy Kogan, ou como o ataque se chama, do anime, que é o primeiro dos meus favoritos, o Hyo Kogan, acho que é isso, e portanto, é a única coisa, que eu gosto da personagem, porque de resto, é mesmo muito mal, ok, esta boa, a razão, porque aqui, e a super evolução, também vou usar, é porque ela tem dois usos, ok, esta boa Uncock, se eu bem me lembro, é a de Free Spirit, aqui, e esta é a que dá, exatamente, 20 mil de fixed damage, em 6 hits, o que pode ser muito bom, para vocês passarem algumas coisas, do tipo, inimigos com muita HP, mas com muita defesa, mas com pouco HP, dá delay a um turno, e faz com que todas, as cores, sejam benéficas, para shooters, por dois turnos, ok, a classe do shooter, é provavelmente, a pior do jogo, neste momento, mas mesmo assim, estou-me a telefonar, dê-me um segundo, ok, volta, voltei, peço desculpa, já não sei o que eu estava a dizer, mas, a boa com o capitão, não é grande coisa, como o especial, tem para shooters, não é a melhor classe, provavelmente a pior classe do jogo, neste momento, mas faz todas, as cores benéficas, para shooters, fora isso, não é grande coisa, portanto, vamos metê-la, vamos metê-la aqui, ok, vamos metê-la aqui, porque ainda tem o seu uso, consigo vê-la ser usada, em alguns casos, mas fora isso, muito mal, click law, este é o law que, dá 2.25 de SWAT boost, a strikers, como capitão, não é grande coisa, acho que tem o máximo, de 3 vezes, de ataque, mas como o especial, acho que, se não é dos melhores, é o melhor, não, não pode ser o melhor, é dos melhores, SWAT boost, para strikers, não é das melhores classes, mas tem o seu uso, vou metê-lo aqui em decente, porque, pode ser usado, e quando é preciso, ele é o melhor, no que faz, por isso, vou metê-lo em decente, e vou, e vou deixar ali, Rob Lucci, vou metê-lo em decente também, Powerhouse, é uma boa, uma boa classe, eu mudo as orbs, para, para matching, se não for em bloco, nem RCV, acho eu, e tem, pronto, tem aquele eu, que é bronco, um capitão, existe melhores, mas, é um orbs manipulator, para Powerhouse, o que é, o que é bom, V1 Aokiji, vou meter aqui, porque o ultimate dele, dá fix damage, de 100 mil, o que pode ser relevante, em algum, em algum conteúdo, mas fora isso, não o vejo, não o vejo ser usado, em lado nenhum, Lucci, este é, um dos meus, personagens favoritos, do jogo, e eu vou meter, ele aqui, simplesmente, porque, em equipas, como Carrot, em equipas, como, não sei, até próprias equipas, dele, continuam a ser, de 100, ok, não é dos melhores, obviamente, mas, até podia estar, no 3, mas eu vou meter, no 2, porque é das minhas, personagens favoritas, do jogo, foi a primeira, além da que eu, meti o Rainbow, também, portanto, sou um bocado, biased para ele, mas, o Special, como sabe, no que faz, e no que é preciso, é muito bom, ok, para o momento, o melhor, para as cores, como capitão, é decente, também, tem a super evolução, agora, mas, como eu disse, ser strength, às vezes, tem as suas, vantagens, ok, portanto, se vocês tiverem um UCI, super evolu de outro UCI, evolu os dois ao máximo, que puderem, porque são os dois, muito bons, quando, quando são precisos, e, como capitão, continua a ser decente, portanto, no início do jogo, é uma boa, é uma boa, e, eventualmente, pode ser free to play, pode ser considerado free to play, porque eu já fui dado, borba, de graça, houve um evento, há alguns meses, que, só para fazerem um login, sete dias seguidos, recebi uma cópia dele, portanto, pode ser considerado free to play, Ace, 5, este Ace, não é bom, foi um dos primeiros, capitães para shooter, e não o veio ser usado, porque, no mesmo momento, o melhor capitão para shooter, é Ace também, e, portanto, vocês não vão poder usar, e, não tem, não tem qualquer uso ao show, Matching Orbs, é uma coisa fácil em shooters, por isso, não o vejo ser usado, wall, tier 0, das minhas personagens favoritas do jogo, neste momento, é muito bom, ok, posso considerar isto, tipo uma zombie team, com 4.5 de ataque, se tiverem a equipa, se tiverem a vida cheia, se não tiverem, 4 vezes, muito bom, ok, com 2 walls, vocês só levam metade do dano, porque cada wall dá 25 de damage reduction, redução de dano, portanto, com 2 tem 50%, e, vocês dão o yield de 4 mil, com 2 walls, no final de cada turno, ok, portanto, é mesmo muito bom, tem boas classes, free spirit, fighter, e, striker, não me faz a dizer, ok, é, é muito bom, tier 0, sem dúvida, Judge, 5, 5, já a super evolução, não é muito usada, este então, nem vou, nem vou emocionar, em alguns casos, pode ser bom, pelo war boost, mas mesmo assim, não o vejo ser usado, Sengoku, vou meter o em 4, pelo simples facto de, no princípio do jogo, existe aquelas pessoas, que não percebem nada do jogo, não percebem, ou melhor, não seguem youtubers, e não sabem que podem fazer re-rolls, que podem escolher, essencialmente, entre aspas, a personagem que querem começar, e portanto, se eles ficarem com o Sengoku, se eles tiverem o Sengoku, é algo que, no princípio, ajuda muito, ok, é um capitão principiante, muito bom, e portanto, peço das pessoas, pode ser útil, portanto, vou meter o no 4, porque não é, tem a sua utilidade, em certos aspectos do jogo, sabe, vou meter o no mesmo tier, que o outro, porque, faz essencialmente, a mesma coisa, ok, muda de cor, muda de classes, tem classes mais relevantes, e, é mais útil, que, a sua evolução anterior, no entanto, faz essencialmente, a mesma coisa, como eu disse, como capitão, é basicamente, a mesma coisa, continua a ser uma personagem muito boa, e é a minha personagem favorita do jogo, uma das, uma das personagens favoritas do jogo, 6 plus fugitora, aliás, vitro e fugitora, mas é evolução, vou meter o, não, vou meter o aqui, tem o seu uso, ok, como shooter, e como slasher, como shooter não, aliás, como slasher, é bom, é bom, se for capitão, tem bom dano, tem bom dano, mas, os slasher não veem o jogo neste momento, se vissem, ele era provavelmente, uma das opções, para uma boa equipa de slasher, ok, tem a sua utilidade, fica aqui, é decente com o capitão, tem um bom special, e portanto, vou meter o no, no grupo 3, o D Jones, não sei porque é que ele está aqui, porque, tem a super evolução, mas passá-lo à frente, Mihawk, vou meter o nível 4, porquê, vocês tem o 3er map Mihawk, o primeiro 3er map, sempre, foi o Mihawk, que faz, coisas que, pronto, como se acha de cima, é muito bom, ok, dá o boost, dá um chain walk, muito grande, e é um Mihawk, portanto, se vocês tiverem a usar isso, não podem usar este, no entanto, este Mihawk tem, uma habilidade única, que é, muito parecida, à do Duffy, à deste Duffy aqui, que no final do turno, vocês podem fazer, podem dar dano, que o especial deu, igual ao número total, ou metade, do total dano, que deram no turno anterior, no grupo 4, que tem a sua utilidade, com o capitão, é decente, não é mau, mas existe muito melhores, e a sua também, a sua classe, também não é das melhores, lembrem-me agora, eu acho que eu tenho, um, um support effect, decente, não, não tem, ok, é só de RCV, é outro Mihawk qualquer, support effect, não é nada demais, tem 9% de ataque, HP, e recovery, é uma unit, portanto, nada mais, V3, Aokiji, vou meter-o aqui, ok, razão, é bom como capitão, é daqueles capitães, que não tem muito ataque, damage, mas, muito ataque, multiplier, mas tem, um grande chain multiplier, faz a mesma coisa, que o Lucy, em termos de cores, também dá boost, quick, dex e strength, e eu uso, estes dois, sempre juntos, ok, porque o Sabo, sim, o Sabo, dá ataque boost, e o Kuzan, dá slot e affinity boost, portanto, eu uso os dois, sou melhores amigos, pode usar também, com o strength sub, que também funciona, e portanto, é uma unidade muito boa, é uma personagem que eu uso bastante, quando estou a usar estas equipas, e dá bastante jeito, em alguns dos casos, raio e, um para mim, slot boost, tens chain multiplier, de três vezes, tens shield, de 95% de redução de dano, tens matching orbs, se tiveres block, empty, e recovery, portanto, é, é mesmo muito bom, ok, como capitão, tem sua utilidade, é um decente capitão, mas, é muito melhor, como equipa, como membro de equipa, é dos subs, que eu uso mais, e é, está dentro das classes, que para mim, são os dos classes mais fortes, do jogo neste momento, que é free spirit e cerebro, portanto, para mim, podia estar no zero, mas vai estar, seria injusto, para as legends, que iam estar aqui, e portanto, vai estar num, Duffy, vai estar, a par a par com o Mihawk, ok, mesma coisa que o Mihawk, tem sua utilidade, por causa do special, em termos de capitão, existe muitos melhores, por isso, vai estar no grupo 4, Zoro, 5, ok, existe o novo Zoro, ou melhor, não é novo, mas o último Zoro, como capitão, é muito melhor, que este, e em termos de utilidade, tem o ataque boost, que o Zoro também dá, e portanto, aliás, vou meter em 4, porque tem a utilidade, de ataque boost, que é boa, mas em termos de capitão, e de resto, não tem nada, o Law, vou meter em nível 1, porquê? Como eu disse, o Cerebral, para mim, é a melhor classe do jogo, neste momento, e o Law, dá 2.25, a Cerebral, e 200,000, de fixed damage, 200,000, de fixed damage, a todos, os inimigos, em certos casos, é muito bom, e reduz barreiras, também, por um turno, e é o War Booster, que eu uso mais, em equipas de Cerebral, ok? A minha lenda favorita, é a Sabo Koala, e o Law, está lá sempre, ok? É uma unidade, que eu uso muito, uma personagem, que eu uso muito, e como capitão, é decente, tem a sua utilidade, mas não, ninguém usa com capitão, porque lá está, existe Sabo Koala, e existe muito mais personagens, de Cerebral, para esse lugar, mas como membro de equipa, e como special, é mesmo muito bom, portanto, vai para o grupo 1. Shopper, eu não o tenho, nunca o usei, e também, sinceramente, não me lembro, perfeitamente, o que é que faz, sei que é um capitão, que demora, algum tempo, a passar lutas, é bastante safe, é muito, é muito fácil, passar coisas com eu, mas demora o seu tempo, ok? E por isso, vou meter o em 2, sei que eu, como suporte, é bom, mas não acho que seja, ao nível deste aqui, ok? Posso estar enganado, basta, é daquelas coisas que eu não sei, porque não tenho a personagem, mas, vou meter o no grupo 2 aqui, digam-me o que é que acham, nos comentários. Crocodile, vou meter o aqui, está nas melhores classes, tem Cerebral, dá boost ao ataque, aumenta o ataque por duas vezes, a Cerebral, mas basta, se tiverem, eu sinto qual, não precisam do Crocodile, tem o seu uso, acho que, como capitão, é mal, simples facto, vocês têm que estar, com muita pouca vida, para eu funcionar, e isso é perigoso, neste conteúdo, que existe agora, como, como membro de equipe, se vocês não tiverem, sabe qual, ele é, o melhor, o melhor personagem, para aumentar o ataque, para Cerebral, portanto, grupo 3, Bartolomeu, vou meter o no 3 também, pelo simples facto, de ultimate, o special dele, aumenta o ataque, e as orbs, de Driven, e também, permite, ficares imortal, por um turno, basicamente, o que é, três coisas muito boas numa, ok, portanto, como membro de equipa, é muito bom, infelizmente, para mim, o melhor capitão de Driven, neste momento, é Bartolomeu também, portanto, não o vais conseguir usar, mas, se não tiveres esses dois, e estiveres à procura, de um que faça, três coisas nu, o Bartolomeu, é a tua personagem, Franky, já foi muito bom, quando saiu, agora, acho que é irrelevante, ok, tem sua atualidade, obviamente, por isso, é que não vai para, para o grupo 5, mas o grupo 4, vai estar o Franky, não tenho muito a dizer, é uma personagem, neste momento, muito mal, perdão, Robin, tem evolução, no entanto, esta versão, é a melhor, na minha opinião, tem a mesma, habilidade, que o Bartolomeu, no sentido de eficaz e mortal, durante um turno, para não receberes dano, mas, não faz, nem te perdi, o que o Bartolomeu faz, ok, no entanto, essa habilidade, pode ser muito boa, em certos casos, está dentro da melhor classe, do jogo, suíbrou, e eu usei recentemente, para passar, algum conteúdo, portanto, está no grupo 3, sem dúvida, o Fie Ace, vou meter no grupo 2, porque, está na minha opinião, na segunda, melhor classe do jogo, Free Spirit, como capitão, ainda é decente, ok, ainda consegue passar, muito conteúdo, como eu como capitão, como membro de equipa, também é muito bom, ok, a habilidade de vocês, terem esse matching orbs, quando fazem, quando trocam de personagem, a habilidade de resistir, completamente a paralisia, e, a habilidade de potencialmente, dar, todas as orbs benéficas, e ainda, dar boost, às orbs, por duas vezes, ok, gosto muito da personagem, uso com sabo, com o Law, por exemplo, quando vou, na vertente de Free Spirit, e, adoro a personagem, ok, está no grupo 2, sem dúvida, este Law, vou meter-o, aqui, ok, em algum sentido, é parecido, com este último Law, que saiu, no entanto, acho que, o que destaca mais nele, é que, ou melhor, permite, todos os especiais da tua equipa, passarem barreiras, ok, é bom, com que o capitão, é decente também, tem 4 vezes, acho eu, no último personagem, mas, já está, existe melhores, e também, se estivessem à procura deste Law, tens sempre este Law, que é, bem melhor, mas, tem a sua atualidade, e, portanto, grupo 3, Whitebeard, 1, sem dúvida, Powerhouse Striker, ok, retira Burn, e retira Despair, por 20 turnos, e, é um grande capitão, 4.5, quando a vida está baixa, existe muitas personagens, muitos Recruits, que permitem, vocês ficarem, com a vida baixa, o que faz, que, vocês não precisam, de perder vida, necessariamente, durante uma luta, podem ficar, com a vida alta, e depois, quando precisam, essas personagens, ficam, ou melhor, o especial destas personagens, fazem com que vocês, fiquem com a vida baixa, ok, portanto, Whitebeard é, sem dúvida, uma personagem de topo, recomendo vivamente, a vocês tentarem arranjar isto, teve, na sua, sugo ofest, foi muito fácil apanhá-lo, se vocês não apanharem aí, desejo-vos sorte, porque, é mesmo muito bom, ok, é mesmo muito bom, Shanks, 3, 2, aliás, continua a ser uma boa unit, na altura que saiu, era fenomenal, foi na altura que saiu, também o V2 Akain, e, agora, não deixa de ser uma boa personagem, 0.9 de Chain Multiplier, é muito bom, a habilidade de, vos dar, as orbes todas benéficas, e um ataque de 2.25, continua a ser muito relevante, no entanto, é preciso fazer uma equipa, um bocado à volta dele, ok, e por isso, é que não está no nível 1, está no nível 2, porque, é uma personagem, que é muito versátil também, e, quando funciona, funciona muito bem, portanto, nível 2, Arwen Krug, é a única personagem, que eu não tive, ou melhor, que eu não apanhei, no último, no último, no último Succo Fest, no entanto, eu não acho que ele seja, assim, tão bom, ok, eu odeio o facto, de vocês perderem vida, todos os turnos, é muito relevante, é muito, semelhante ao Odi, que também já lavamos, e, eu não consigo gostar, da personagem, como, membro da equipa, é mesmo muito bom, tem duas vezes ataque, mas, acho que existem personagens, e, no entanto, se vocês tiverem Shanks Crew, não vão precisar deste, eu não acho que eu seja, assim, tão bom, ok, vou meter o no grupo 2, porque eu não gosto mesmo da personagem, e acho que no grupo 1, seria demasiado puxado para ele, o novo Mark teve recentemente, a sua super evolução, nível 3, ok, não teve, assim, muitos, muitos upgrades, continua a dar a vida toda, basicamente, o que é muito bom, em vez de 1.75, de aumento de slots, dá 2 vezes agora, tem o seu uso, de vez em quando, quando é necessário, não retira nenhum debuff, mas pronto, faz o que faz, o que é, quando é preciso, é bom, ok, portanto, nível 3, Shanks Crew, diretamente, para, Tier 0, porque, melhor bem do jogo, sem dúvida alguma, a habilidade, de terem, um aumento de ataque, de 1.5, cada vez trocam, de personagem, é ridículo, é muito bom, se vocês tiverem, 2 Shanks Crew, tem automaticamente, 4 orbs benéficas, se trocarem os capitães, portanto, o especial, tem um Chain Walk, de 3.5, por 3 turnos, o que aumenta, o dano, estupidamente, e depois, além disso, tem, os 2 milhões de dano, no final de turno, a todos os inimigos, por cada Shanks que tiverem, portanto, é, é completamente ridículo, já fiz o vídeo, sobre ele, já expliquei a personagem, em mais detalhe, portanto, não vou perder muito tempo, mas, sem dúvida, é melhor o endo do jogo, neste momento, V2 Akain, 2, já foi melhor, agora, com o Shanks Crew, acho que baixou de 1 para 2, porque ele, lá está, faz, o que o Akain faz, mais melhor, no entanto, 2.25, a int, e strength, de aumento de swatch, é muito bom, e dá-vos, orbes benéficas, a todas as personagens, ok, continua a ser um bom capitão, continua a ser um bom, membro de crew, e se vocês tiverem, o Shanks com, o Akain, é a melhor combinação, que vocês podem ter, nessa equipa, ok, mesma coisa, para o V2, ao Kiji, uma das minhas, melhores favoritas do jogo, também, adoro, está nas minhas cores favoritas, que é Psy e Quick, e acho que é um capitão, muito versátil, muita vida, ao contrário do Akain, em vez de vos dar aumento de SWAT, dá aumento de ataque, 2.25 também, orde benéficas, para toda a gente, tem muitos bons personagens, que vão com ele, ok, portanto, mas vai está, existe melhores, portanto, grupo 2, sem dúvida, mas é uma boa lenda, para, para começarem, portanto, se vocês a tiverem, fiquem foices, Borçalino, 4, ok, para shooters, e para slashes, dá-vos, orde benéficas, para toda a gente, no entanto, fora isso, não acho que seja relevante, está nas duas piores classes, neste momento do jogo, portanto, em agosto, vai ficar, no nível 4, Onami, vai para 3, ok, não me surpreendeu, não me surpreendeu, o especial dela, é muito bom, mesmo, mas é muito circunstancial, não é uma personagem, que vocês considerem, levar em todas as equipas, que a consigam levar, penso, que está, nas melhores classes, deixa-me confirmar, ok, sim, tem cerebral, e tem striker, ok, portanto, é bom, o seu, suporte, é, acho que, para mim, na minha opinião, o melhor, dela, ok, o único problema, é que só se, só se, junta a Sanji, e Kinyamon, Kinyamon, vocês não vão usar, de quase certeza absoluta, porque não existe, Kinyamon bons, o Sanji, pode ser que consigam usar, por exemplo, num Zoro Sanji, ou num Sanji Judge, mas, acho que o suporte, e facto, é mesmo o melhor, ok, reduzir, a defesa dos inimigos, totalmente, por dois turnos, cada vez que, o Sanji, neste caso, usar um especial, que tire vida, é, é qualquer coisa de bom, ok, portanto, vou deixar o nível 3, vou deixar o nível 3, porque um capitão, não é a grande coisa, e o especial, é muito circunstancial, ok, portanto, está no grupo 3, não consigo gostar, desta personagem, lá está, precisa deles os dois, delas as duas, para funcionarem, mas a Kurosaki, quando funciona, é bom, ok, é bom, mas, é preciso o conteúdo, ser adequado, para isso, é preciso ser, relevante, para ela conseguir, ser útil, não gosto da personagem, posso estar enganado, posso estar muito enganado, aliás, porque ela tem, tem um dano, tem possibilidade de fazer muito dano, mas, lá está, ainda não a conseguiu usar, efetivamente bem, portanto, grupo 3, para mim, Ace, grupo 1, porquê, mesmo, shooter, não sendo, a melhor, classe do jogo, ou potencialmente, a pior, o Ace, é muito bom, ok, faz com que os shooters, fiquem bem melhores, é um bom capitão, 4 vezes, e ainda dá, vida, e depois, o special, também, é muito simples, 2.5, de ataque, para, shooter, e strikers, ou fighters, já não, não me recordo, acho que é, acho que é fighters, é fighters, ok, 2.5, por um turno, de fighter e shooter, 2.5 de ataque, é ridiculamente alto, ok, é muito alto mesmo, e ainda reduz, o bloqueio, por 10 turnos, esqueci dessa parte, portanto, o Ace, é mesmo muito bom, se os shooters, receberem, mais personagens, que façam, com que quase, fique bem melhor, o Ace, vai ser o vosso capitão, ok, ou pelo menos, um membro da crew, é mesmo muito bom, Robin, vai para 2, ok, esta Robin, é, uma das poucas, que eu nunca usei, tenho a personagem, mas raramente a uso, é a evolução, lá está, da outra Robin, em termos de, suporte, não tem nada, porque é, 18% de HP, e recovery, tem como especial, de reduzir o dano, a 100%, como a outra, e dá ataque, de survival, por 2 vezes, é melhor que o Crocodile, mas pode ser, circunstancial, devido a cor, ok, como o capitão, tem 3.75 de ataque, 1.5 de RCV, as pessoas, desvalorizam muito isto, ok, um recovery, aumentado, é muito bom, ainda por cima, ela faz, as orbs de recovery, benéficas, para a equipa, e ainda reduz o dano, por 20%, mesmo assim, existem, personagens que fazem, o que ela faz melhor, ok, vai para 2, devido ao facto, de aumentar o ataque, da melhor classe, por 2 vezes, e por tirar o dano, a 100% no mesmo especial, por isso, nível 1, nível 2, aliás, Katakuri, nível 2 também, nova evolução, nova, relativamente nova, eu gosto muito da personagem, é muito boa, o facto de conseguir, dar delay, é mesmo muito bom, e acho que, está nas melhores classes, ok, tem, tem possibilidades de fazer, muito boas equipas, tem um potencial grande, e portanto, vai se manter, no nível 2, o SOP, a evolução anterior, a esta Soga King, a razão por que eu meti aqui, faz basicamente a mesma coisa, ok, nível 3, basicamente a mesma coisa, Buggy, vou meter-o no grupo 3, porque, ele é muito bom, obviamente, para fazeres aquela, aquela quest da Cola, das Forbidden Tomes, ou qualquer outra, que seja, por exemplo, dos barcos, cada vez que desbloqueias um barco, usa o Buggy, porque recebes, tesoura adicional, e por esse facto, é nível 3, ok, é a única coisa para que eu serve, porque um capitão é muito mal, e como especial, também não serve de nada, por isso, nível 3, é, a minha, é a minha, opinião, porque eu uso bastante PS, PS e coisas, Kaido, vai por 1, não tenho o Kaido, honestamente, não gosto de personagens, tipo o Kaido, acho que, não me mete em piada nenhuma, e acho que, faz com que o jogo fique, demasiado fácil, no entanto, é uma verdade, que eu limpo muito conteúdo, ok, razão porque não é zero, é porque, se a outra tiver, aquele debuff, que são ataques normais, e que fazem dano, o Kaido é completamente imitivo, ok, mas fora isso, é um facto, que eu limpo o conteúdo todo, é muito bom, eu não gosto da personagem, eu odeio a personagem, mas, lá está, Bullet, tier zero, sem dúvida, ok, Strength, Quick e Int, são 3 classes, que tem muitas personagens boas, o facto de o Bullet, ser como capitão, ter dano extra, para todas as cores, é muito bom, o dano no final do turno, também é muito bom, para certas ocasiões, e como eu disse, tem os personagens, que fazem com que o Bullet, seja mesmo muito bom, ok, tier zero, sem dúvida, se vocês não o tiveram, na sua GoFace passada, onde era muito fácil, obtê-lo, se pôr sorte, para o terem, sopa mask, tier zero também, ok, e junção com o, com o V3 wall, é muito bom, ok, porque o sopa mask, se tiverem o nível 15, do Limit Break, fazem com que as Tandem Orbs, sejam benéficas, para a equipa, sendo eu, membro da equipa, e depois com o especial, tem um ponto de ating, de ataque, ou duas vezes, conseguirem usar o especial, duas vezes no mesmo turno, e depois com o wall, uma das grandes dificuldades do wall, é teres, orbas benéficas, e portanto, o Sanji é muito bom, ok, como capitão, também é muito bom, e tem um damage, também ridículo, ok, tier zero, sem dúvida alguma, Jinbei, 4, aliás, 3, reduz, escudos, que são muito chatos, no entanto, fora isso, é relativamente inútil, ok, se tiverem uma equipa de fighters, que não é das melhores classes, neste momento, tem a hipótese, de ter, orbas benéficas, para todas as personagens, mas fora isso, a grande utilidade, é mesmo, retirar o escudo, Mufizoro, não tem a personagem, mas acho que a personagem, é mesmo muito boa, ok, não é tier zero, porque tem as suas falhas, é tier 1, potencialmente, eu poderia pôr a tier zero, na minha opinião, se usasse a personagem, mas não a tenho, portanto, não tenho essa opinião, pelo que eu vi, é tier 1, sem qualquer sombra de dúvida, que eu for, o Luffy, vou meter-o no 2, pelo simples facto, que continua a ser, um ataque booster, para toda a equipa, independentemente da classe, ou cor, de duas vezes, ok, e como capitão, ainda é decente, ok, há uns tempos atrás, quando ainda não ouvi, o Shanks Crew, e nada disso, eu era o capitão, para vocês fazerem o re-roll, neste momento, continua a ser um dos capitães, para vocês fazerem o re-roll, mas, funciona melhor, como, membro da crew, ok, continua a ser, uma personagem muito boa, uso várias vezes, e portanto, é, nível 2, esta Nami, não devia estar aqui, porque, tem a super evolução, Pudding, vou ser sincero, eu odeio a Pudding, ok, eu odeio mesmo a Pudding, não a tenho, no servidor global, no global, desculpa, tenho no japonês, e não gosto mesmo, odeio mesmo a Pudding, acho que não, é inútil, ou melhor, tenho uma utilidade ou outra, mas, é completamente inútil, nem vou discutir, o porquê, mas, nível 3, porque lá está, tenho uma certa utilidade, mas, fora isso, Nami Robin, nível 3 também, é muito difícil de usar, ainda não consegui perceber muito bem, se ela, é boa ou má, sinceramente, mas, um multiplicador de ataque, de 6 vezes, é, é astronómico, ok, mas depois, o facto de vocês, para terem esse multiplicador de ataque, não podem ter orbs, só tem que ter as orbs todas, empty, lá está, não sei, vou meter no nível 3, posso me dar a opinião dela, se eu conseguir usar mais vezes, e, para o próximo mês, logo vemos, se ela sobe ou desce, tesouro, 4, tem o chamber 3, 25, mas, fora isso, não tem, não tem utilidade, ok, katakuri, vou meter no 4 também, pelo simples facto de ter, já a super evolução aqui, mas continua a ser, uma personagem muito boa, ok, para fazer a multiplação de orbs, também é muito bom, tens, o facto de dar delay, para, como capitão, que, agora, neste momento, existe multiplicadores, muito mais altos, do que 3.90, qualquer coisa, que eu tenho, em 4.4, portanto, nível 4. Judge, vai para nível 4, é melhor que, que o anterior, mas, mesmo assim, não o vejo, a fazer muito conteúdo, às vezes, é usado como, membro de equipa, pelo ataque boost, e pelo, pelo redução de dano, mas, mesmo assim, não o vejo chegando coisa. Sanji, 3, melhor capitão de fighter, na minha opinião, tem muito dano, mas fighter, lá está, não é das melhores que o lado, portanto, grupo 3. Magellan, grupo 3 também, lá está, com o capitão, pode ser usar, em certas ocasiões, é tipo uma zombie team, tens o poison, tens o heal, e tens o damage reduction, e a vida, portanto, grupo 3, sem dúvida, é melhor que o grupo 4, mas, lá está, no grupo 3, está mesmo no fim. Whitebeard and Marco, vai para 2, já foi bem melhor, ok, mas acho que, como capitão, para o conteúdo, que podia limpar com o capitão, acho que existe melhor, ok, no entanto, não deixa de ser um bom capitão, não deixa de ser uma boa personagem, e portanto, nível 2. Corazon, nível 1, sem dúvida alguma, tira tudo e mais alguma coisa, de debuffs, tem uma suportability muito boa, e portanto, como capitão não é usado, é o mesmo, critério que o Rayby, ok, é dos melhores subs do jogo, é dos melhores suport effects do jogo, e portanto, grupo 1, sem dúvida. Shiki, 4, sem dúvida alguma, muito sinceramente, nem lembro o que é que ele faz, é tão irrelevante, que nem lembro o que é que ele faz, acho que tem manipulador de orbs, mas, não vale a pena sequer ir ver, porque não tem. Enel, adoro a lenda, ok, acho muito fun, como a lenda funciona, mas no entanto, é muito frágil, é muito frágil, e portanto, o grupo 3, sem dúvida, houve uma altura, quando eu saio, que era das melhores vendas do jogo, porque limpava tudo e mais alguma coisa, conseguem dar stall muitas vezes, e depois, os 5 milhões de type-off damage que ele dá, pode ser muito relevante, ok, mas, coisas como barreiras, coisas como aquele debuff, que só ataques normais fazem dan, etc, etc, fazem com que ele não fique assim tão bom, ok, portanto, grupo 3. Brook, grupo 4, é para zombie teams, nunca fiz uma zombie team na vida, nunca usei uma, não o portanto fazer, acho que não vale a pena, e portanto, nível 4, sem dúvida, tem a sua utilidade, vai estar, mas, é mais, não é mais que isso, Sanji, 3, ok, das poucas personagens que eu, ainda uso como capitão, às vezes, das poucas personagens que são velhas, que ainda uso como capitão, e o seu especial, não é mal de todo, o fator que ainda faz melhor, é pela razão de Onamis, pela razão de, Strohette, que conseguem com suporte de efectos, juntar-se a ele, e portanto, é, é um capitão, e um membro de equipa, que é relativamente bom, ok, não é tier 2, mas é sem dúvida, tier 3, garpe, tier 3 também, ok, um chino multi-pire 3 vezes, por 2 turnos, penso eu, e depois também, o, a redução de vida de 30%, que passa barreiras, é, é relativamente, decente, tens aqui, não é, é por um turno, por 3 vezes, ok, é por um turno, 3 vezes, reduz o, o Saimant também, por 3 turnos, e corta a vida do inimigo de 30%, que ignora, ah, barreiras e escudos, ok, e depois vai, receber a sua super evolução, no futuro, já recebeu no, no servidor japonês, mas, há de receber no, Jinbei, 4, ah, acho a personagem, muito difícil de usar, no, no, no contexto de, é preciso muita coisa, para eu, para eu funcionar, no entanto, vai receber a sua super evolução, e com isso, vai ficar, bastante melhor, mas mesmo assim, não acho que vai ser, uma lenda de topo, mas depois quando sair, a gente faz, faz o review da personagem, e depois, para o mês que vem, vamos ver, para onde ele fica, ah, Franky, mesma coisa que este, nível 4, Capone, nível 3, vai estar, se não fosse shooter, era muito melhor, mas, como a classe de shooter, não está, não está boa neste momento, vai para nível 3, mas, tem uma habilidade única, e se os shooters ficarem bons, ele é certamente, uma das personagens que vocês vão usar, Zephyr, nível 4, vai estar, mesma razão de shooter, e pelo que faz, não vai ser uma personagem, que seja, que seja muito boa, Carrot, nível 3, a rainha das, das speedruns, eu uso-a bastante, para, para formar fortnites, onde preciso de livros, e, e adoro a personagem, ok, nível 3, no entanto, é só isso que, é só para isso que serve, porque tem interesse turnos, para, para acabarem a luta, senão, ela fica inútil, e portanto, está no nível 3, sem dúvida, Kaven Dish, nível 4, ok, pode assistir conteúdo, que eu, é bom como, membro de equipa, como capitão, não há hipótese, mas é um conteúdo ou dois, ok, fora isso, não tem a mesma hipótese, Snake Man, tier 0, sem dúvida alguma, ok, Rainbow Captain, portanto, dá para qualquer cor, qualquer classe, e tem, muitos danos, ok, um War Boost, um Chain Multiplier, e, e bastante vida, ok, Snake Man, sem dúvida, tier 1, tier 0, Kata Kuri, eu gosto bastante, da unidade, gosto bastante, da personagem, mas, eu acho que não é nível 1, ok, nível 2, sem dúvida, mas, já está, morre também, para o mesmo facto, de o Kaido, se vocês tiverem, debuffs, de só ataques normais, é que fazem dano, o Kata Kuri, baixa um bocado, de valor, Neko, nível 4, ok, eu recentemente, fiz conteúdo com ele, mas foi conteúdo, que era, um bocado velho, no entanto, 3.75, e o especial, a única coisa que faz, é tira binds, acho eu, e faz com que as orbs, de cor, fiquem benéficas, para a equipe, 3.75, não é bom, e tem que ter orbs, de cor, se tiverem tandem, recovery, ou block, ou, acho que é só tandem, e recovery, sim, basicamente, tem que ter orbs, de cor, para terem os 3.75, se não tiverem orbs, de cor, não recebem, aumento nenhum de ataque, por isso, nível 4, sem dúvida, Bartle Cavendish, nível 2, melhor capitão de driven, na minha opinião, lá está, a razão, porque este Bartle, está a nível 3, e não a 2, é bom, ok, tem damage reduction, tem healing, tem bastante dano, e é o melhor capitão de driven, na minha opinião, Jack, vai a 3, mesma razão, que o buggy, está em 3, o buggy, dá tesouro extra, o Jack, dá experiência extra, ok, não tenho Jack, gostava de o ter, não tenho, mas, é bastante útil, para formar fortnite, e para formar XP, no geral, Buancock, esta é a super evolução, de outra bola, que eu já não sei, onde a meti, mas deve estar aqui, está aqui no nível 4, é bem melhor, ok, para free spirit, para equipas free spirit, é bem melhor, mas continua a não ser, uma lenda, que vale a pena, utilizar, sabo, vou meter nível 2, pelo simples facto, de eu dar, boost a slot, a 3, a classes, fighter, shooter, e free spirit, e ainda tem, o tchern multiplier, por 3 turnos, com capitão, pode ser usado em algum conteúdo, não é dos melhores, mas também não é dos piores, mas onde eu vou usar mais, é como membro de equipa, ok, nível 2, sem dúvida alguma, do flamingo, vou meter nível 3, nada de mais, é a super evolução, de, de este do flamingo, que eu posso fazer agora, não é este, este não é para ser usado, deste do flamingo aqui, que posso também meter aqui, vai está, é usado, circunstancialmente, não tem a sua utilidade, este do flamingo, na minha opinião, é mais usado que este, porque, porque entrei em equipas, de UC, se vocês não tiverem, este ao Kiji, para dar Warboost, portanto, é, taca-taca, Sanji Judge, 1, ok, 1, é um bom capitão, provavelmente o melhor capitão, para Powerhouse, tem uma, uma habilidade de swap, muito boa, de troca de capitão, do tchern multiplier, e dá-vos uma garantida, de Warb, se tiverem, a germa toda, deste batch, a equipa é muito boa, ok, funciona da mesma maneira, que estas funcionavam, na altura que saíram, mas o Sanji Judge, é na minha opinião, um dos melhores capitães de Powerhouse, e mesmo como membro de equipa, continua a ser muito bom, Cracker, 2, sem dúvida alguma, grande, grande, grande membro de equipa, tem montas, tem montas de coisas, no especial, eu, não me lembro assim, de cor de todas, porque eu não tenho unidade, mas sei que é bastante boa, portanto, dá, or manipulate, se vocês tiverem, orbs que não sejam, orbs de cor, para orbs benéficas, se o capitão, for um fighter, slash shooter, ou striker, dá 1.1 de chern multiplier, que é dos maiores chern multipliers, do jogo, por 2 turnos, se o capitão, for um free spirit, cerebral, powerhouse, ou driven, dá boost de afinidade, por cores, para essas mesmas classes, por 1.75, por 2 turnos, ok, é mesmo muito bom, é um suporte muito bom, não tenho, gostava de o ter, porque vai estar, para a minha equipa de uso, e por exemplo, é bastante bom, Mihawk, 3, ok, 3 e Zoro também, estes dois saíram no mesmo batch, fazem parte da mesma equipa, são os dois, muito bons, quando estão juntos, mas vai estar, Slasher não é das melhores classes, neste momento, e por isso, nível 2, nível 3, sem dúvida, Big Mom, nível 3 também, tem a sua utilidade, na minha opinião, para usarem Big Mom, se tiverem a Lucy, usem a Lucy, que é bem melhor, ok, e é mais fácil de usar, mas pronto, é um capitão que não é mau, e tem a sua utilidade, V2, Fujitora, vou deixar nível 4, por uma razão que, que os Slasher não são, do melhor, ok, estava a tentar ver, onde é que eu tinha metido o outro, será que ainda, ah está aqui, mentira, ok, agora é como estou a ver as coisas, em Grêmio, nível 4 sem dúvida, ok, se os Slasher ficarem melhores, pode subir eventualmente, mas sem dúvida, que ficam no mesmo patamar, Luffy Law, Tier 0, sem dúvida, equivale a Shanks, não, o Shanks é, é bastante melhor, mas equivale, 4.5 de ataque, plus com o capitão, quando estão juntos, matching, matching orb, sempre, quando vezes fazem a troca de capitão, a habilidade, de passar barreiras, e qualquer, qualquer, barreira defensiva, ou, o que seja defensivo, do inimigo, é bastante bom, ok, orboost 2.25, eu uso bastante, como membro de equipa, e portanto, é uma unidade, excepcional, Tier 0 sem dúvida, e, chegamos quase ao fim, temos aqui isto, Big Mom, 3, ok, gosto, gosto da personagem, tem muita vida, obviamente recebem mais dano, quando estão a usar, mas, é uma personagem que é, que é engraçada, e tem um buff único, ok, é parecido com o Stampede, Luffy, não a uso muito, mas, é uma personagem engraçada, e tem a sua atualidade, por isso, nível 3. Sabe qual a, melhor personagem do jogo, na minha opinião, porque é a minha favorita, não, estou a gostar, é Tier 0 sem dúvida, ok, Cerebro e Free Spirit, são as duas melhores classes do jogo, neste momento, sabe qual a, é muito bom, muito bom, o facto de, perdão, cada vez que trocam, de capitão, vocês têm, uma afinidade de cores, de 1.5, para Cerebro e Free Spirit, o que é muito bom, se vocês, quiserem fazer, se tiverem essas unidades, uma das melhores equipas, que eu já usei, e que é mesmo, muito boa, sem usar especiais, Shanks Crew, Double Shanks Crew, com, Sabe, Kuala e Vivi Rebecca, ok, tentem, porque é uma equipa Cerebro, tentem, que vão gostar bastante, ok, mas, fora isso, melhor capitão de Cerebro e Free Spirit, sem dúvida alguma, Tier 0, e é a minha personagem favorita do jogo, Dogstorm e, Nekomamushi, vou meter Tier 2, porque, o especial é único, ok, o facto de vocês conseguirem, transportar, uma Orb, Boost 2.25, para o próximo turno, é bastante, relevante, ok, em muito conteúdo, é bastante relevante, é Cerebro, uso bastante, com Sabe Kuala, e é uma realidade que eu usei bastante, além disso, se vocês tiverem Paralyzed, ou Paralisia de um turno, se vocês fazerem Swap, de Inu para Neko, por exemplo, ou de Neko para Inu, vocês tiverem Paralisia por um turno, ok, o que é bastante relevante, em algum conteúdo, 6+, Akainu, vai para 3, ok, tem a sua utilidade, se vocês tiverem formar um conteúdo, seja Dex, mas fora isso, não o vejo ser útil, porque, lá está, é basicamente contra Dex, e, e mesmo assim, às vezes, é um bocado mal, Nami, Tiro 2, porquê? Muito bom como, como, membro de equipa, tira Burn, tira Paralisia, e ainda dá, um Warboost 2x, e uma afinidade de cores, de 1.75, para muitas classes, ok, é bom com, por exemplo, Lucy, é bom com Sabe Kuala, por isso, eu uso bastante, portanto, nível 2, de certeza, Vivi Rebeca, vai para, 1, porque, é, um Chain Multiplier, um Chain Lock, aliás, quando fazem troca, troca os Cerebro, e, penso, os Free Spirits, agora, não me lembro, troca as Orbs, Strength e Dex, para Matching, Striker, não é Free Spirit, é Striker, e o Especial, remove completamente, o Escudo, mesmo que seja, 99+, e, pronto, dá boost, e dá afinidade de cores, duas vezes, por dois turnos, a toda a gente, a toda a gente não, a Cerebro e Striker, peço desculpa, por isso, é uma unidade muito boa, farto-me de eu usar com Sabe Kuala, por exemplo, e, é um, é um, membro de equipa muito bom, a, Shiraman Cherry, vou meter lá um, swap effect dela, é bastante boa, dar Raven Swats, é bastante boa, o Especial, também é bastante bom, tirarem dois debuffs, por dez turnos, à vossa escolha, é muito bom, hum, mas, basta, é, fica por aí, eu, aliás, até vou meter lá nível 2, porque essa é a única utilidade, ok, é usada em florestas, por exemplo, é usada em conteúdo, que tem alguns debuffs chatos, e difíceis de retirar, mas, fora isso, não é assim tão usado, ok, portanto, nível 2, nível 1, acho que é um bocado puxado pela, e, estamos quase a acabar, este White Birne está aqui, Shiraoshi, nível 3, também, ok, dá full, dá Rainbow Swords a toda a gente, com o Especial, cura a vida toda, hum, mas, fora isso, só tem uma classe, o que é uma desvantagem, hum, fora isso, não é, não é grande coisa, com que foi o Luffy, nível 4, não é nível 5, porque ele até, até consegue, computar algum conteúdo, hum, mas, fora isso, não, não tem qualquer utilidade, Rob Lucci, hum, é bom para shooters, ok, é bom para shooters, tem a finalidade de cores, duas vezes, tira paralisia, hum, e tem bastante ataque, por isso, nível 3 sem dúvida, se shooters tivesse melhor, provavelmente nível 2, ou até nível 1, Step E do Luffy, hum, nível 1, ok, nível 1, tem bastante dano, tem boas cores, hum, tem bons free to play units, tem bons personagens free to play, que vocês podem formar, o Judge, o Sab, que são bons nestas cores, hum, pronto, é tiro, sem qualquer dúvida, hum, este White Beard, é a evolução, antes deste, podia meter, podia não meter, eu meti aqui, porque pronto, tem uma habilidade diferente, vou meter nível 3, aliás, vou meter nível 2, tem uma habilidade diferente, este White Beard aqui, que está nível 1, não faz dano, ok, não tira dano, este aqui, tira 400 mil de dano, a uma unidade que passa barreiras, acho eu, hum, e é a única diferença dos dois, White Beard, seja mais, tira o Burn, que este não tira, hum, ok, que ignora habilidades negativas, e barreiras, de resto, faz basicamente, a mesma coisa, ok, pronto, e é isso, não temos aqui mais unidades, deixa eu confirmar outra vez, aqui os unidades que estão no fim, são unidades que não estão no, hum, global, que só estão no japonês, portanto, como eu disse, não os vou usar, e de resto, não tem aqui, assim, mais nada, que seja, hum, relevante meter, portanto, é isso, é a minha opinião, hum, acho que é tiro isso para agosto, tier 0, 7 lendas, hum, que, fluísmente, tenho as todas, tier 1, também temos muitas lendas, e depois, hum, tier 3, 3, 2, está bem espalhado, hum, para lendas inúteis, temos aquelas que não fazem relativamente nada, e, hum, acho que nem com 8 mais, iam lá, sinceramente, hum, mas é isso, esta é a minha tiro isso para agosto, espero que vocês tenham gostado, hum, lá está, discutam nos comentários, hum, digam a vossa opinião, digam o que é que vocês me davam, se concordam, se não concordam, hum, deixem aqui o like se gostaram do vídeo, eu vou fazer isto todos os meses, ok, com as novas vendas vão sair cada mês, hum, e, pronto, e espero que vocês tenham gostado, subscrevam-se ao canal se ainda não gostar, e, fiquem bem, beijos-nos no próximo vídeo.